É, hoje eu vou jogar em servidores aleatórios, só que brasileiros, né, porque os cara fica me expulsando, né. É claro, tipo, o Paulo não tá aqui, né, ele saiu, então, se ele tivesse aqui eu ia jogar com ele, mas, fazer o que, né. Amanhã, talvez, se ele tiver lá na casa dele, eu vou fazer um vídeo junto com ele. Entrou um russo aqui, ó, mano, olha o nome do cara, velho. Argentina. Mano, você não sabe escrever, não? Não. Ai, ele ativou o NextBot, mano. Ai, velho. Ele ativou? Peraí. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Você ativou o NextBot? Acho que ainda não. Mano, você quer saber de uma coisa, velho? Não. Eu pego a minha motinha aqui, velho, e vou meter o pé, mano. Eu não sei nem por que que eu tô com esse chapéu de aniversário, sendo que eu já fiz aniversário, mano. Já tamo no mês de março, já, velho. Meu Deus, mano. Eu tô atrasada demais. Quer dizer, é, 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 era pra eu ter trocado o chapéu aqui, né? Ó, vamos, vamos, vamos dar um grauzinho aqui, ó. Ó, 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 ó. Só que o PVP tá desativado aqui, desse, desse mapa, mano. Que saco, velho. Tá desativado. É a merda do PVP. Tá puxando. Ah, raspei, raspei a garupa. Nossa, que bosta. Raspei, raspei. Uhul, moleque. Volta, volta. Aí, tá vendo, mano? A moto me obedece. A moto, ela me obedece. Vai. Não. Obunga. Ué. Olha, cara, eu tenho o, o coisa do Obunga, mas eu acho que já saiu já da minha área de transferência. Porque eu tenho, é, às vezes quando eu tiro o print, fica na área de transferência, essas bostas. Aí não dá pra, o bagulho ficar saindo, entendeu? Mas ok, né? Olha lá, mano. Acho que foi o player 9, 9, 9, 3, 0 que botou esse, esse negócio aqui. Eu, eu nem olhei. É... Tá, tá, ok, ok, ok. Ok, né? O Hyper, o Hyper, se o Hyper faz isso, então a gente tem que respeitar, né? Não. Ok, ok. Isso aqui é comum, tá? Normal. Peraí, tem um cara ali. Ah, não. Ah, ai, iiii, mano. Ah, velho, eu queria que ele caísse em pé, que saco. Eu ia jogar, né, mas eu tô andando de moto, cara. Esse vídeo aqui... Mano, esse vídeo, eu só tô fazendo essa... Bosta aqui, porque... Só pra não ficar sem vídeo mesmo, né? Só pra vocês... Porque vocês falam assim, ah... É, por que você não tá mais trazendo hype? Então, aí eu só tô fazendo esse vídeo aqui, só pra... Só pra trazer hype mesmo, né? Só pra fazer um videozinho aqui e não ficar parado de fazer vídeo. Até porque também eu nem vou mais fazer memes e imagens, cara. Porque eu não tô ganhando tantos likes que nem eu ganhava antes, então... E também tá demorando pra eu ganhar visualizações. Então, assim, cara... Meu, eu vou ficar fazendo vídeos, cara. Aí o pessoal... É... Pergunta assim... As lives, as lives, tá? As lives, cara. Já é outra coisa, então... As lives já é uma... Um poema, velho. É maior que um... É um filme. É um filme. Então, tipo... Pra eu escrever pra você... Filhado da malta. É... Ok, ok. É... Deixa eu pegar outra moto. Então, eu só tô fazendo esse vídeo aqui pra conversar um pouco, sabe? Pra falar algumas coisas. É... Então... É, tipo... Sobre as lives... Cara... Eu não prefiro nem falar nada, porque... É... Até eu falar... Vai ser uma hora aqui falando sobre tudo que aconteceu. Então, assim... Deixa quieto, né? Deixa quieto. Eu não quero mais fazer live. Porque, assim... Toda live que eu fazia, cara... Eu... Tipo assim, mano... Eu ficava... Eu perdi o controle, mano. Eu ficava assim... Sabe? Pessoal me irritava, mano. Então, isso... Tava me prejudicando. Aí, eu falei... Ah, mano... Todo dia agora, é isso, mano? Todo dia eu encerro a live... Puto, mano. Tipo... Aí, não dá, mano. Aí, eu resolvi... É... Parar, né? Mas, eu fiz o certo, cara. Eu fiz o certo. Porque... Ninguém é obrigado a ficar... Se prejudicando... Né? Então... É isso. Vou tentar puxar um grau aqui, ó. Puta... Bem na hora que eu vou falar... Que eu vou dar grau... Essa... Bosta aqui, mano. Nossa, velho. Ai, beleza. Cai no limbo. Aí, ó. Tá vendo? É, cara... Não... Não... Sabe? A moto é horrível, cara. Eu tento andar com ela, mas ela... Ela fica tombando, assim. Ai, cara. Não dá, não dá. Não dá. Eu prefiro triciclo e quadriciclo, mano. Mas, moto, assim... Eu não tô gostando de andar de moto no Hyper, não, cara. Antes eu gostava, mas... Tipo... Mano... Tá ruim, velho. Tá ruim. Tá ruim. O Nexbot não tá matando? É como assim, cara? Eu saio desse servidor aqui, velho. É, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Eu só fiz esse vídeo mesmo só pra... É, só pra não ficar sem fazer. É... Porque eu prometi, né? Que eu ia fazer vídeo hoje. Então, é isso. Esse tá aí o vídeo. Então, é isso, gente. Falou. Tchau. 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 Tchau.